Olá, meus amores, tudo bem? Estou eu aqui, acabei de tomar um banho, vou esperar meu cabelo secar pra eu fazer uma escova. Coloquei um moletom pra ficar bem confortável em casa. Não reparem na minha herpes aqui, que nasceu por causa do estresse da minha festa. Eu não sei se já foi ao ar o vídeo falando da festa e tal, mas eu cansei tanto que no outro dia nasceu a herpes. Mas tudo bem, né? Já tá quase seca. Agora, queria muito mostrar os meus presentes que os meus amigos me deram. Eu sei que vocês gostariam de ver lá no Instagram, alguns de vocês já me pediram pra eu mostrar. De verdade, quando a gente faz a festa, a gente não faz pensando, pelo menos eu, não faço pensando em ganhar presente. Quando eu faço festa grande, a minha intenção é reunir todos os amigos pra gente dançar, tomar uma junto, fazer festa mesmo. Mas já que levaram presentes, são bem-vindos. Então vamos começar, vou mostrar pra vocês. Aqui pra começar, eu ganhei esse vestido aqui da minha amiga Milena. Ele tem um aberto de lado. No final da festa eu coloquei ele pra eles verem como ficou o vestido em mim. Todo mundo pediu, eu coloquei. E ele é lindo. Ele também fica bem bonito pra colocar com a botinha meio despojada. Olha, ele fica bem massa, então gostei muito desse vestido. Aí a minha amiga Phyllis me deu essa blusa rosa bebê com um monte de strass. Ela é gola alta e eu amei, eu achei ela bem linda. E delicada. Ela tem uma loja de roupas, então essa blusa é da loja dela. Aí ela também me deu um kit, ela me deu dois presentes. Ela me deu um kit de perfumes da Michael Kors e eu amei. Eu achei uma delícia, porque eu abri, né, pra eu dar uma olhadinha nas coisas. E o kit é assim, ele vem o hidratante e o perfume. E eu amei, gente. Tão bom ganhar presentinhos, né? Lindo. Vou colocar aqui. Aí da minha amiga Luísa, ela trabalha na Salvatore Ferragamo, aqui do Shopping Foxtal. E ela me deu esse kit, que se chama Senhorina. Tá fazendo bastante sucesso. E eu gostei muito da fragrância, porque eu não achei tão doce. Aí vem também com o gel pra tomar banho e a loção de corpo. E eu achei uma delícia. Amei, amei. Nossa, quanto kit, sim. Aí de um amigo, eu ganhei... Um amigo nosso, eu ganhei esse Fantasy da Britney Spears, que eu acho ele uma delícia. Ele é aquele branquinho. Eu amo os perfumes da Britney. Eu usei só uma vez, um azul, que parece uma nave espacial, que eu comprei há muito tempo atrás. E eu amei esse daqui também. Olha aqui. Que delícia. Vou até passar ele agora. Tomei banho e não passei perfume pra passar um desses aqui. Ai, gente, ele é muito bom. Muito. Que delícia. Amei demais. A minha amiga Alice, que é a loirinha, que vocês conhecem, ela me deu esse perfume aqui. Viva la lute, juice, sucre. Ai, eu não sei ler, gente. Esse perfume também faz muito sucesso aqui. Ela me deu esse pequenininho. Olha que fofo que ele é, gente. Ele é uma fofura. E junto com o perfume, ela me deu um bônus de 100 francos. Gente, muito exagerada. Ai, eu já fui lá na Douglas. O bônus era da Douglas. Dessa perfumaria aqui na Suíça. Ai, eu comprei essa paleta. Como eu tenho muitos perfumes, ganhei muitos perfumes. Ai, eu comprei essa paleta da Guerlain. Guerlain é uma das minhas... É a minha marca preferida. E ela é bem cara, né? Então, eu aproveitei e pensei... Hum, já que é um presente, eu vou pegar uma paletinha da Guerlain. E ela é uma edição limitada. Que eles... É, ó. Da Terracota. E eu queria mesmo comprar um bronzer da Terracota. Já dei de presente, mas eu não comprei pra mim. E ele vem em dois tipos de contorno e um bronzer iluminador. Olha que lindo. Eu amei. Esse daqui custou quase 100 euros. Eu acho... 100 francos. Eu acho que foi 90 e... 90 e alguma coisa, né? O bônus era de 100. Então, eu amei. Ai, eu ganhei um bônus também da minha amiga Ingrid. E com o bônus da Ingrid, de 50 francos, eu comprei esse Doricabana Blue. Que eu gosto... Eu já ia comprar ele pra usar no verão. Que no verão eu gosto de usar perfume mais... Menos doce, mais leve. E uma vez eu usei esse aqui no verão. Muito, muito. Usei até acabar. Acabei de quebrar minha unha, tudo bem. Eu vou tirar ela daqui a pouco, porque ela tá me incomodando. Eu comprei ele pequenininho. Porque eu só uso ele, na verdade, no verão. Esse Doricabana Blue. Light Blue. Eu achei ele uma delícia. Aí, sobrou tipo uns 10 francos desses dois bônus. Aí, eu peguei uma esponjinha dessa daqui pra face. Pra lavar o rosto. Vou abrir ela. Deixa eu ver se tem como eu abrir. Ah, não. A gente tá com... Não tem como. Mas vocês vão ver ela aqui nos meus vídeos. Ela tem a parte da frente e a parte de trás. Ela é bem diferente. Eu ainda não tinha visto. E o valor dela é R$7,90 na loja Douglas. Então, gente. Olha que legal. Aqui ela é tipo um pincel de maquiagem. Pra lavar o rosto. E do outro lado, ela é tipo aquele material da Forel. Então, eu gostei bastante pra lavar o rosto. Ótimo, né? É, foi isso. Eu ganhei algumas máscaras que eu pedi. Eu sempre peço máscara. E aí, ganhei uma pulseirinha de brinde também. Mas o quê? Ganhei um kitzinho de brinco e colarzinho de strass da minha amiga Gisele. Ela comprou na Manor e eu amei. Da minha amiga Lu, eu ganhei um Charme da Pandora. Esse daqui é um coraçãozinho. Eu achei lindo. Mais o quê? Ah, da minha amiga Eliane. Eu coloquei no mesmo sacolinho aqui. Mas um é da minha amiga Samy e a outra é da amiga Eliane. A Samy, ela é uma design de joias. E ela faz joias com pedras. Aquelas pedras que te dão energia, sabe? Então, eu vou mostrar o que elas me deram. Olha aqui. Esse colar de pedra aqui, preto. Ele tem todo um significado. Olha que coisa mais linda. Eu ainda não tinha nenhum. Ele é lindo, 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 lindo. Coisa mais linda. Amei. E tem esse daqui. E tem esse daqui. Que é um brinco. Olha que lindo. Bem diferente. E o colar com outra pedra. Só que esse daqui, ele, ao invés de ser... Esse daqui, não é no dourado. Ele é no prateado. Então, são peças lindas, maravilhosas. Ela tem no Instagram também. Samy, com Y, lovo. É, a loja dela é em Lugano. E lá que ela vende as coisinhas dela. Eu amei. Amei tudo. Ganhei essa bolsa da Trussardi Jeans. Ganhei ela dos meus amigos Toma, Nath, Pam e Cell. É uma bolsa nude. Bem elegante. Ganhei da minha amiga Irene e Ângelo essa mochilinha com esses detalhes de strass. Cinza. Bem fashion. Do meu amigo... Ai, gente. É tanta gente. Fausto. Ele me deu essa mochilinha. Eu ando bem viciada em mochilinha. Eu tenho uma que a Lu me deu, da Victoria's Secret. É a minha bolsa que eu uso, assim, todos os dias. No dia a dia. Aí, agora, ele me deu essa daqui, que é maiorzinha um pouquinho. Mochilinha maiorzinha. E junto, ele me deu essa encharpe aqui. Mas que encharpe, eu gosto de usar bastante no cabelo esses lenços. Ou amarrado na bolsa. Olha que lindo. Lindo, né? E do nosso amigo Jean-Franc, ele levou esse chocolatinho da Lindity. Quem não ama ganhar chocolate, né? Uma delícia. Então, meus amores, eu já tinha ganhado o presente do Arthur, da Vanessa, do Salvatore. Também ganhei o presente da minha sogra. E já tinha mostrado pra vocês, né? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando pra vocês. Eu amei todos os meus presentes. Sei que cada um deles pensaram em mim quando foram comprar essas lembrancinhas, com esses presentes, com tanto carinho pra mim. Sou muito agradecida. Não esqueçam do joinha, meus amores. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Gente, eu tava aqui colocando as coisas nas sacolas pra eu poder levar pro meu quartinho e guardar. E lembrei, ó, tava ali, guardadinha. Ganhei essa linda orquídea da minha amiga Carmen. Eu amo ganhar orquídea. Agora eu vou tirar ela do plástico pra colocar ela em um lugar bem especial. Amei esse presentinho também. Amei esse presentinho também.